Glória! Você baixa a TV. Oi, meu querido! Tudo bem? Tudo bem? Ó! Outra máscara. Aqui? Não? Tudo bem? Que dia é hoje? Vem! Que dia é hoje? Você tá ao vivo! Você tá ao vivo! Que dia é hoje? Silvia, minha linda! Que dia é hoje, Leleco? Hoje é o seu dia? É! É! E eu tô aqui pra fazer uma homenagem pra você. Beleza! É! Mas você tem que olhar pra mim! Ele tá olhando pro jogo, galera! Não é jogo não! É box! Ah, é box! É box! É luta de box! Olha, luta de box, gente! Ele não... Ele... Ó! Tá tentando... Aqui a internet não tá muito legal! É... Pai, o negócio é o seguinte... Eu ia tirar uma foto, como todo mundo tira, postar, bonitinho, mas eu achei mais fácil... Mais fácil não! Aliás, é mais difícil o que eu vou fazer. É... Que você já fez pra nós, por tudo que você representa pra gente... Mas não precisa chorar, né? Não! Mas é que eu não tô chorando! Já tá chorando! Não, não tô! Eu quero que você... Né? Eu quero agradecer, porque eu sei que eu não sou uma filha fácil, eu tenho gênio forte, porque eu puxei pra você, eu não puxei pra minha mãe... Então, é... É muito difícil pra mim... Então, agora, gente, como nós estamos juntos, né? Ou é direto, estamos, né? Juntos agora... Eu quero honrar você, como eu honrei a minha mãe... Até o final! Mas tem difícil! Entendeu? E... É... Quero te agradecer por tudo e me desculpa pelas brigas que nós temos, porque nós temos muitas brigas, né? Isso faz parte! Faz parte! Se beijinha que nem aquilo lá, ó... É... Daqui a pouco eles estão abraçados, se beijando e, ó... E o muro na cara do outro... É, não, a gente não faz isso! Mas, assim, eu queria agradecer a mulher que você me transformou, porque se não fosse por você e pela minha mãe, eu não seria essa mulher, entendeu? Essa mulher corajosa, que apesar de tudo, de tudo, eu sou corajosa, eu enfrento a vida, eu não tenho medo das coisas, eu tô criando meu filho... Sempre criei com a ajuda, lógico, de vocês, mas criei sem pai, mamãe, ele foi criado sem o pai dele, então, pra ele, não deve ter sido muito legal. Mas eu tô aqui hoje pra agradecer você, por tudo que você fez por nós, na medida do seu possível, você nunca deixou nada me faltar, nada. Sempre eu fui a mais chata, eu fui a que mais queria tudo, entendeu? E você, na medida do possível, fez tudo pra mim. Então, eu tô aqui pra te agradecer e pra dizer, assim, que eu vou te honrar, entendeu? Eu vou te honrar. Eu dou, Paulinho, um beijo e um abraço no meu pai por você, meu querido. Então, eu tô aqui e eu vou te honrar, porque você não é um pai qualquer. Você não é um pai qualquer, tá? Você tem o seu valor, você é um homem de caráter, você é honesto, você é assim... Eu tenho palavras pra dizer, assim, o quanto eu te amo e o quanto, assim, você é importante na minha vida. Mas, às vezes, eu posso parecer não demonstrar, porque eu sou uma pessoa, com tudo que eu passei na vida, eu me tornei uma pessoa um pouco fria. Mas, eu quero que você saiba que eu te amo muito, muito, e eu quero te desejar um feliz Dia dos Pais e que esse seja, assim, que essa gravação seja a primeira de vários que eu vou ter com você. Ah, eu gosto de ouvir isso também. Dando. E agora eu vou concluir a nossa live, porque uma live não, né? A minha homenagem, porque eu tenho que pingar o colírio no olho dele, gente, que eu tô atrasada, que o colírio era de manhã, mas eu me atrasei. E eu quero agradecer vocês também, todo mundo que não desistiu de mim, todo mundo que tá aí comigo e que eu quero dar o meu abraço, a minha metade, pra todos os pais, pra todos os pais. Porque hoje é um dia muito importante, hoje é um dia muito importante e eu quero agradecer todos vocês, pra, né, agradecer os pais de vocês, agradecer todo mundo. Um beijo, eu quero que os pais de vocês, assim...